O motorista Fabiano Marcelino teve ferimentos leves. Ele contou aos policiais rodoviários que seguia pela rodovia do contorno em direção ao marco divisório quando teve a visão ofuscada pelo sol no final da tarde de ontem, perdendo o controle da direção e capotou. A carreta estava carregada com bobinas de cabo de alumínio da empresa Phelps e saiu com destino à cidade gaúcha de Salvador do Sul. O SAMU foi ao local, mas nem precisou dar atendimento ao motorista. Outro caminhão foi chamado para remover as bobinas do local. Como o veículo estava com a documentação em dia, foi liberado pelos militares.